E isso é o Loba Loba, olá Suarzas, eu sou o Pessoa e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Segundo vídeo que eu gravo hoje. Ah, gente, acabei de postar um vídeo aqui só depois que postou, que eu postei, que eu vi que estava sem som. Deu um pau no meu OBS aqui e por algum motivo gravou sem som. Então eu estou aqui gravando pela segunda vez a mesma matéria. Mas que bom que eu gosto de falar desse assunto, né? Então vamos lá. Hoje eu vou comentar sobre multiverso, universo espelho. Os cientistas dizem ter encontrado uma evidência, uma prova de que existe o universo espelho. E olha, o estudo deles é bem coerente. Então é sobre isso que eu vou comentar hoje, mais uma vez, né? Ah, você confere seu trabalho, né? Posta depois. Vi por vocês, vocês comentaram, pô, cadê? O primeiro comentário, belas palavras. Nossa, não lembro de ter falado tão bonito assim nesse vídeo. Fui ver, não tinha palavra nenhuma, estava sem som. Mas enfim, vamos lá comentar. E eu estava até preparando uma papinha aqui de bolacha da maizena com leite para comer, para assistir o vídeo aqui. É uma coisa que minha esposa detesta, né? Ela acha que parece vômito. Aí eu fui ver aqui e tive que gravar tudo de novo. Minha papinha vai ficar para depois. Mas vocês gostam dessas coisas? Eu acho bem saboroso. Mas vamos lá. Lembrando que o artigo que eu estou trazendo aqui, eu me odeio às vezes. Vai estar aqui embaixo na descrição para a conferência de Voz Me Sei. Então o título é Os cientistas acabaram de provar a existência de um universo espelho? Que coisa! Pesquisadores que tentam explicar a expansão cósmica do nosso universo dizem ter encontrado uma solução simples e elegante. Essa solução usa até no cartola e monóculo, né? Bem elegante. A solução é a existência de um universo espelho. A ideia foi lançada no passado para explicar a discrepância entre a matéria e a antimatéria que sobrou após o Big Bang. Ainda assim, esta solução também pode explicar as inconsistências encontradas por pesquisadores que tentam medir a expansão do universo. Deixa eu falar uma coisa rapidinha aqui para quem está caindo de paraquedas no vídeo sobre essa coisa da antimatéria que eles citaram aqui. Então, galera, um dos maiores mistérios da física é o seguinte. Quando teve o Big Bang, foi criado, se esperam, os modelos matemáticos prevêem, previram, na verdade, que foi criada a mesma quantidade de matéria e antimatéria. Havia uma simetria. Só que isso não pode acontecer porque se acontecesse, se tivesse essa simetria, a mesma quantidade de matéria e antimatéria, o que acontece quando essas duas partículas se encontram? Elas se autodestroem. Então, a gente não estaria aqui. Eu sou feito de matéria. Desculpem aqui, minha voz falhou. Eu sou feito de matéria. Vocês são feitos de matéria. O planeta é feito de matéria. O cocô do seu cachorro, o seu gato é feito de matéria. Então, se tivesse acontecido essa simetria de partículas de matéria e antimatéria, a gente não estaria aqui. E o universo seria um grande massa de energia. Seria só energia, o universo. Não teria matéria. Só que por algum motivo, alguma coisa, antimatéria não existe. Existe, mas em quantidades bem menores que a matéria. Existe essa discrepância. Por quê? Não se sabe. De duas uma. Ou essa antimatéria foi para outro lugar, de repente um outro universo, ou o modelo padrão de física está errado. Só que o modelo padrão consegue explicar muitas coisas que a gente observa de maneira perfeita. Então, o que está acontecendo? Então, é um dos maiores mistérios aí que assustam, assombram os físicos. Bom, depois esse parênteses aqui, deixa eu voltar para a matéria. Que não é que às vezes você vai falando a matéria aqui e vai trazendo termos que as pessoas que caem de paraquedas aqui não conhecem. Então, aqui estou eu para explicar. Então, prosseguindo aqui. Aí eles trouxeram uma solução para essa discrepância que a gente observa no universo, que é aí o universo espelho. Na ficção científica, os personagens costumam encontrar duplos de si mesmos ou de outros que vêm de um universo paralelo. Um exemplo é o clássico, episódio da série clássica. Eu soltei o clássico por conta própria, eu testei esse clássico de novo. Star Trek, titulado Mirror Mirror, onde um desfecho, um defeito do transportador da nave troca os membros da tripulação com seus gêmeos malvados de um universo espelho. E eu adoro esse tipo de coisa. Eu assisti esse episódio na época, quando era muito moleque, quando se chamava ainda de Jornada das Estrelas, não Star Trek. Depois mudou tudo, né? Era Guerra das Estrelas, virou Star Wars. Jornada das Estrelas, virou Star Trek. Está tudo agora em inglês. Mas era engraçado que as versões malignas, por exemplo, do Spock, tinha cavanhaque, né? Então, a versão maligna tinha cavanhaque, ou o Kirk tinha uma roupa meio dourada. Eu fico pensando, como seria a versão maligna do Schwarzer? Seria sem barba? Seria com a visão boa, né? E não míope que nem eu, que tem a visão ficando cada vez pior, só pior essa merda. Ou, peraí, por que ele tem que ser o maligno? E se eu sou o maligno? Sei lá, quem sabe? Bom, mas prosseguindo aqui com a matéria, os cientistas do mundo real usaram esse conceito para explicar por que o nosso universo tem matéria quando a matemática diz que toda matéria deveria ter sido aniquilada por seu próprio gêmeo de antimatéria assim que surgiu. Foi o que eu expliquei agora há pouco. Muitos mistérios, meus amigos. Agora, o novo trabalho de pesquisa dá uma outra olhada no conceito do universo espelho, que só desta vez eles estão tentando... Só que desta vez eles estão tentando explicar diferentes medidas de expansão constante do universo conhecida como teoria da tensão cósmica. Meu avó está falhando porque já é a segunda vez que estou gravando esse vídeo, né? E o primeiro tinha ficado com 16 minutos. E com base nos seus resultados iniciais, o apoio renovado para a existência de um universo espelho pode mais uma vez ter ganhado força. Olhem só vocês, pode existir sim o universo espelho, meus amigos, com contraparte de vocês fazendo outras coisas por aí. Ao estudar a expansão do nosso universo, os cosmólogos geralmente observam duas medidas-chave. O primeiro envolve mudanças na radiação cósmica de fundo e o outro envolve a medição de objetos extremamente distantes, como supernovas. Infelizmente, quanto mais precisa se tornam as capacidades de medição, mais as duas figuras, esses dois objetos aqui de referência, acabam não se alinhando. Essa discrepância, às vezes, é chamada de problema de tensão cósmica. Então, eles usam a radiação cósmica de fundo e objetos bem distantes, como supernovas, para tentar medir a expansão do universo. Só que a conta não fecha, galera. A conta não está fechando. E conforme nossos instrumentos vão ficando mais precisos, a conta parece fechar cada vez mais. Alguma coisa está errada e eles estão precisando solucionar isso. E aí, prosseguindo aqui, ao tentar corrigir essa inconsistência, pesquisadores da Universidade do Novo México e da Universidade de Califórnia fizeram novos modelos matemáticos. Publicado na revista Physical Review Later, o seu artigo, Symmetry of Cosmological Observable, Amiral, Work, Dark, Sector, and Rubble Constance, Desculpe pelo meio inglês aqui, envolveu ajustes dos modelos cosmológicos existentes para tentar alinhar duas medidas de expansão cósmica. E é um material matemático complexo, isso que eles estão falando aqui nesse artigo. Mas de acordo com uma análise do site Universe Today, será que o Sacani se inspirou nesse nome para fazer o Space Today? Mistérios. A equipe descobriu, acho que não, a equipe descobriu que quando você ajusta o modelo cosmológico para corresponder a taxas de expansão observadas, vários parâmetros sem unidades permanecem os mesmos, o que sugere uma simetria cósmica subjacente. Olha aí, olha aí o multiverso ganhando o corpo. Parâmetros sem unidades, pense em constante estrutura fina, são constantes observadas ou medidas, como a velocidade da luz, por exemplo, que totalizam zero quando somados. Encontrar simetria nessas medidas é de particular importância para os teóricos quando tentam explicar a inconsistência entre duas taxas de expansão universal. Depois de executar seus cálculos, a equipe de pesquisa por trás da última descoberta diz que existe um modelo que explica essa discrepância perfeitamente sem violar nenhuma lei da física. O Universo Espelho. Olhem só vocês. Aliás, rapidamente, eu deixei essa imagem para ilustrar os usuários. John Travoltas, do multiverso. Eu ia pedir para vocês também me seguirem lá no Insta, o endereço está aqui em cima da minha cabeça, lá eu posto diariamente várias fotos com explicações sobre coisas, objetos do Universo, teorias e também tem minha rotina de treino que eu posto lá, se você quiser ver aí com o treino de Schwarzer. Os bastidores do canal estão tudo aqui em cima no meu Insta. É só seguir aqui, está o endereço, arroba schwarzer79. Então, prosseguindo. Tchau, John Travolta. Abre aspas. Descobrimos que uma escala descobrimos que uma escala uniforme das taxas de queda de queda livre gravitacional e taxa de dispersão de fotos elétron deixa a maioria dos observáveis cosmológicos a dimensionais quase invariantes. Escreveram aos pesquisadores um resumo de seu estudo. Portanto, eles acrescentam. Abre aspas. Um setor escuro do mundo espelho permite o dimensionamento efetivo das taxas de queda livre gravitacional, respeitando a densidade média de fotos que a gente mede hoje em dia. Com efeito, a equipe de pesquisa descobriu que a ideia de outra realidade que espelha perfeitamente a nossa realidade explica perfeitamente muitas das discrepâncias. Se eu não me lembro bem, a ideia de um universo espelho ou multiverso só é interagir com o nosso de maneira gravitacional. Então, um estudo complexo que eu acabei de falar aqui, eles estão falando que existe ali uma medição, os dados que podem corresponder com essa influência gravitacional que um outro universo pode estar fazendo com o nosso. Então, respondendo aqui de maneira mais simples. Em seu artigo, a equipe de pesquisa observa que este é simplesmente um modelo matemático e que alguns problemas ainda precisam ser resolvidos. Enfim, o próprio Big Bang ainda tem vários problemas que precisam ser resolvidos. Eles explicam, abre aspas, mais construção de modelos pode trazer consistência com as duas restrições ainda não satisfeitas, satisfatórias, né? As abundâncias primordiais inferidas no Deutério e Hélio. Claro, se eles são capazes de resolver esses problemas e a invariança observada é real, o Universo Today, o site lá que eles usaram como referência, observa que isso implica a existência de um universo espelho, um que afetaria nosso universo através de uma fraca atração gravitacional, como eu acabei de falar. O que diz respeito aos conceitos matemáticos complexos é uma solução relativamente elegante para um problema observado há muito tempo, mas, mesmo que a ideia por trás disso possa estar muito distante para alguns cientistas, né? Alguns podem achar essa ideia muito complexa para a gente tentar entender. No entanto, como escritor de ciência, aqui é o autor desse artigo que eu usei como referência aqui, Como escritor de ciência e com experiência em ficção científica, gostaria de citar um gêmeo malvado do Spock do Universo Espelho que disse o seguinte, abre aspas, Capitão Kirk, eu considerarei isto. E eu também considero isso, eu acho que as possibilidades estão abertas, né? Então, tá aí, matéria bem interessante, os caras trouxeram aí um modelo matemático que consegue resolver algumas questões, que a gente observa algumas discrepâncias do Universo, né? E a resolução disso é a existência do Universo Espelho. Aí é uma coisa interessante se dizer aqui, galera, que, por exemplo, o Big Bang, ele é um modelo de evolução do Universo. Ele tem alguns erros, não digo erros, ele tem ali algumas lacunas que precisam ser preenchidas, algumas coisas ainda que não foram muito bem explicadas, mas, até o momento, ele comporta muito bem o funcionamento, o mecanismo do Universo que a gente enxerga hoje. As pessoas confundem, falam que o Big Bang, ele é a teoria do início, como foi criado o Universo. Não, não tem nada a ver com criação. O Big Bang, ele nada mais é que uma teoria que mostra como foi que o Universo evoluiu, de uma época que era muito quente e compacta, para o Universo que a gente tem hoje, né? Mais expandido e mais frio. É isso. E todas as coisas que a gente observa, a maneira que as galáxias se afastam, a própria radiação cósmica de fundo, elas corroboram com esse modelo. Então, o Big Bang é o modelo. Isso que eles desenvolveram aqui, galera, é um modelo matemático que tem que explicar as discrepâncias envolvendo aí a radiação cósmica de fundo, as medições de supernovas distantes, porque a conta não bate. E aí, a solução que eles arrumaram é a existência de um universo espelho, que estaria influenciando gravitacionalmente o nosso. Então, o modelo, como eles mesmo falaram aqui, ele precisa de mais cálculos para ter um corpo mais consistente aí, e atrair aí cada vez mais força, ganhar mais força aí no meio científico. E quando novas atualizações sobre esse estudo, sobre esse modelo forem chegando, eu vou trazer para vocês, para não perder, já sabe, é só se inscrever no canal. Me perdoem se eu estiver falando muito rápido, porque eu estou praticamente falando o mesmo vídeo que eu acabei de postar. Ai, Jesus, como eu sou atrapalhado. Mas, enfim. E outra coisa que eu queria falar rapidamente aqui para vocês é sobre alienígenas, por que não, né? É sempre legal falar desses seres de outro mundo, porque recentemente um cientista chamado Bram Cox, que é tido como um cientista mais bonito do universo, falou aí suas previsões sobre quando que a gente vai conseguir anunciar a vida fora da Terra. E o maior candidato para ter aí a descoberta de vida fora da Terra é Marte, e ele explica por quê. Ele dá ali alguns argumentos e fala que em breve teremos aí o anúncio de vida fora da Terra. Para você ver esse vídeo, ele vai estar aqui na Terra. Quando eu estiver finalizando aqui, vai aparecer aqui para você clicar. E outra coisa também que eu queria falar rapidamente é sobre nosso patrocinador. Essa aqui dá uma força para o meu trabalho. Gosto do trabalho que eu faço aqui, quer apoiar aí. Então, compre as roupas da Insider, que é a nossa patrocinadora. As roupas da Insider, como essa aqui, que eu estou usando, essa camiseta aqui, ela tem tecnologia anti-odorante bacteriana, porque o que gera o odor do nosso sovaco aqui, que acaba incomodando as narinas dos outros transeúdes, é a proliferação de bactérias que acabam aí fazendo esse cheiro subir, aí ferrou. A gente acaba sendo uma pessoa malquista em reuniões e outros eventos. E a Insider, ela pegou uma tecnologia emprestada da NASA e empregou nossas roupas que acabam impedindo a proliferação dessas bactérias que geram esse odor. E para você comprar roupas da Insider com desconto, é só usar o cupom SHUARZA. Olhem só vocês, se você pegar o cupom SHUARZA, o nome SHUARZA, é difícil de escrever, faz um copia e cola, e usar esse cupom no link que eu deixei aqui embaixo, você vai ganhar 12% de desconto para comprar qualquer peça lá no site da Insider. Então, comprando lá, você me ajuda e ajuda também em vários canais de divulgação científica, porque a Insider é uma marca que tem apoiado o trabalho de muitos canais aí que divulgam ciência como o meu. Então, você vai estar me ajudando e de quebra também ajudando a divulgação científica num todo. Então, é isso, né? Ah, é só usar o cupom SHUARZA, o link está aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui mais uma vez com esse vídeo. Um grande abraço para vocês, ótima quinta-feira e hasta. Espero que agora tenha dado certo.